Sou eu! Vamos porrazando e fazendo folia Vamos estradar! Sempre! Vou contar-lhe o segredo, eu saí do ninho mais cedo E a casca do ovo, tudo se abriu pro meu estradar Tudo em mim, tava ali Quando li teu olhar Me prendeu, me perdi Mas das voltas que o mundo dá e nem te encontrar pra gente seguir Quando a brisa é séria e invadir o teu pouso, sou eu Essa água de cheiro que banha teu corpo, sou eu Mas a lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu Sou eu Vou contar-lhe o segredo, eu saí do ninho mais cedo E a casca do ovo, tudo se abriu pro meu estradar Tudo em mim, tava ali Quando li teu olhar Me prendeu, me perdi Mas das voltas que o mundo dá e nem te encontrar pra gente seguir Eu vou contar-lhe o que eu vou contar pra gente seguir E a casca do meu estradar Eu vou contar pra gente seguir